A gripe na agravidez deve ser tratada sobre orientação do médico Sendo recomendado ao repouso, consumo de bastante líquido e alimentação equilibrada e saudável como objetivo de fortalecer o sistema imune para combater o vírus responsável pela infecção Além disso, no caso dos sintomas serem persistentes ou serem percebidos sinais de gravidade, como dificuldade para respirar e confusão mental, pode ser recomendado que a mulher fique internada para que seja monitorada e seja meditadas que implicações para o bebê Durante a gripe é importante adotar alguns cuidados para evitar novas infecções e transmissão do vírus para outras pessoas Como evitar ambientes fechados e com grande quantidade de pessoas, evitar o compartilhamento de toalhas e tal e resalavar frequentemente as mãos, já que as mãos correspondem à principal via de transmissão e contágio de infecções O Q-U-E-F-A-Z-E-R é importante que assim que surgirem sinais e sintomas de gripe, amulhrf e Q-U-E-M-R-E-P-O-U-S-O-E tenha uma alimentação única e alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imune, C-O-M-I-U-S-O-R-E-X-E-M-P-L-O-A-S-E-R-O-V-A-C-R-O-LA-V-A-C-H-I- decorating, burla-Bacaxi, murmura-morango-virolaranja-tangerina Conheça outros alimentos que melhoramos sistema imune. A gripe durante a gravidez é facilmente combatida pelo próprio organismo, vem do desaparecimento dos sintomas em poucos dias. No entanto, durante esse período é importante que a gestante adote algumas medidas não só para evitar a transmissão para outras pessoas, mas também para evitar novas infecções, sendo recomendado dois pontos. Evitar compartilhar alimentos, copos e talheres, evitar ir para ambientes fechados e com grande concentração de pessoas, lavar as mãos frequentemente, evitar apertos de mãos, beijos e abraços, evitar colocar a mão na boca. O uso de remédios só deve ser feito sobre orientação do médico, já com muitos medicamentos são contraindicados durante a gravidez devido ao potencial risco para o bebê, como por exemplo a aspirina e o ibuprofeno, que são frequentemente recomendados na gripe, mas que podem interferir no desenvolvimento do bebê ou retardar o trabalho de parto. O uso de remédios só para o bebê ou retardar o trabalho de parto. O uso de remédios só para o bebê ou retardar o trabalho de parto. O uso de remédios só para o bebê ou retardar o trabalho de parto. O uso de remédios só para o bebê ou retardar o trabalho de parto. Além disso, vírgula, o consumo de chá de limão é meu poder ajudar a fortalecer o sistema imune. Veja no vídeo é seguir como preparar o chá 2. Confira também uma lista completa dos chás que a grávida não pode tomar. E aí E aí E aí E aí